O Michel se declarou? Isso. Ainda falta uma coisa pra tudo ficar perfeito. E o que tá faltando? Você não quer saber? Não fica nem um pouco curioso? Pra saber o que tem nesse cofre? Não, na verdade não. E disse que queria te chamar pra sair. E ele me disse que o caminho tava livre e que o lance de vocês era passado. O Matheus disse isso.